Onde, 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 onde? Carai, viado! Olha ele lá embaixo. Mano, deu certinho o tempo, viado. Olha lá. Ah, o Diogo tá acabando. O Diogo tá de mão dada com uma e a outra tá de mão dada com a outra. Vamos pular, vamos pular. Bora, 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 bora. Bora, Fih. Bora, bora, bora. Galera, é o seguinte. Ele te passou mesmo, né? Ele passou olhando. Galera, porque é o seguinte, eu parei o carro aqui, ó. Na vaga de exclusivo deficiente, tá ligado? Por quê? Porque o Vitinho é deficiente, tá ligado? É, eu tinha no vídeo. Tô zoando, tá ligado, galera? Mas é o seguinte, é... Eu vim trazer o meu irmão. Se você não viu o vídeo de ontem, mano, eu trouxe o meu irmão e as amigas dele, que tão aqui na minha casa ainda, que eu fui viajar, voltei, e elas continuam aqui, tá ligado? Eu não sei quando que elas vão embora, mano. Ô, placa, viado! Eu sei, viado. Ai, cara, tem a placa aqui. O cara tá passando do meu lado aqui, ó. Esse saindo. Mano, eu vou parar o meu carro aqui, ó. Desse lado aqui, tá ligado? Mano, a gente não vai embora? Não, mano, não vou embora. Você acha que eu vou deixar o meu irmão com as duas sozinhas no shopping, Fih? Não. Não, viado. Por que você não me avisou então, viado? Como não? Como não? Eu te aviso... Ai, eu não te aviso. Eu te aviso. Por que eu queria ir pra tua mãe? Ah, agora você quer ficar, então. Você achou interessante. O que será que eles vão fazer, viado? O que será que o meu irmão vai fazer com as duas aqui no shopping? Me fala, você... Você vai ficar com as duas? Então, mano, aí eu tô achando que ele não fica em casa e vai tentar ficar no shopping. Pai, não, não, não. Bora, então? Vamos nessa, mano. Vamos nessa, galera. Ó, vou só fechar o teto aqui. Fecha o teu vidro aí, fecha o teu vidro aí, fecha o teu vidro aí. Não, cara, não é ir. Tranquilo, Raul, Fih. Não é ir. Eu ajudo por... Eu sei que eu vi, vai, vai. Eu tenho que ser chá de verdade ali. Vai, 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 vai. Boa, galera, aqui é o seguinte, mano. Meu carro é blindado, pra quem não sabe, meu carro é blindado e ele é a prova de bala, tá ligado? Você vê que tá tudo ferrujado, aqui. Não é ferrujado, o bagulho é assim mesmo, tá ligado? Ah, tá. Olha lá, tem um desconhecido me ligando. Atendi, atendi. Alô? 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 Alô, aqui é o filho do Juan. Fala português, portuguesa. É, desligou na cara. Vambora, vambora, vambora. Galera, é o seguinte, o meu carro é blindado, tá ligado? Então, tipo assim, mano, por ele ser blindado, o sistema dos vidros aqui, o motorzinho dos vidros, ele tem que ser reforçado, tá ligado, galera? Pra poder levantar o vidro do carro. Ah, então, às vezes, mano... Tem o máscara, galera. Tem o máscara, tem o máscara. Então, às vezes, o que vai acontecer, galera? Você tem que dar uma ajudinha pro vidro subir, pra ele subir um pouquinho mais rápido, tá ligado? Fih. Ah, você tomou no rabo. Mano, bora, galera. A gente tá aqui no shopping balneário, tá ligado? Eu vim aqui trazer o meu irmão e as amigas dele, e eu não sei o que eles vieram fazer, tá ligado? Eu não sei o que eles vieram fazer. Você tá desconfiante. Mano, desconfiante? Eu tô... É desconfiar demais, tá ligado, galera? Desconfiar demais. E quase deu treta já no início, porque eu parei bem o carro aqui, ó, nessa vaga aqui, e tem logo o carro dos seguranças aqui na frente, tá ligado, mano? Galera, shopping de balneário. Você conhece aqui, né? Já veio aqui, né? Ah, verdade. Ah, então, exatamente, galera. Eu conheço esse shopping aqui com uma palma das minhas mãos, tá ligado? Então eu acabei de deixar eles, e a gente vai entrar agora no shopping, tá ligado? Tem um monte de segurança ali, ó. Tem segurança ali, fazendo os bagulhos. A gente vai ter que entrar nesse shopping aqui, mano, e achar onde é que eles estão. Mas, ó, fazer a escota de longe. Demorou, Vitinho? Vai ter que ficar meio que de longe, olhando onde que eles estão, tá ligado? Vai, vai, vai. Tem que me dar tempo, porque era tudo. Deu pra entrar? Deu. Tem que me dar tempo. É 36, mano. 36.3, 36.3. 35? Caralho, você tá com frio, filho? Tá com frio? Ó, galera, é o seguinte. Papai Noel. Caralho, velho, já tem o Papai Noel aqui nesse shopping, não tô acreditando, viado. Mano, seguinte, eu tô trazendo você no shopping aqui, mas sua mãe deixou, né, viado? Sim. Você tem certeza? Absolutamente. Você não tá vindo sem ela saber? Não. Então demorou, mano. Oi. Ô, valeu, mano? Tamo junto, tamo junto, valeu. Tô arrumando você, viado. Viado, 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 vê se eles estão aqui dentro, aqui na loja de calcinha, mano. Vem devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ah, galera. Tem ninguém não? Tem ninguém não? Bora, 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 bora. Não, porque às vezes eles podiam estar aqui na loja, tá ligado, galera? E o meu irmão podia estar comprando calcinha, alguma coisa assim pra ele e pra ela, tá ligado? Mas, tio, para com essa palhaçada, mano. Você sabe por onde que lado eles foram, mano? Não. Então, nem eu, caralho. Não faço ideia de onde eles estão, tá ligado? Aí daí a gente... Não, viado, fica de zoia aberto. Fica de zoia aberto, demorou? Bora, 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 bora. Galera, nós vamos ficar de zoia aberto aqui pra ver onde que eles estão. Se naquele lado ou desceram? A gente não sabe. Estacionamento? Eu pedi ter deixado meu carro lá embaixo, né, Vianna? É, Vianna. Ó, galera, tem aquelas escadas rolantes lá em cima lá. Será que eles foram pra lá? Mano, às vezes eles podem ter ido lá pro lado de lá, véi. E nós nem sabemos. É, mas é um chapa gigante, né, Vianna? Mano, mas é bom que eu conheça isso aqui. Ó, loja de criança pra você. Fica do lado daquele ali, Vianna. É você, mano. Bora, bora, bora. Bora, caralho. Sai daí, mano. E você tem dinheiro pra comprar? Tem. Comprar uma esteira pra você emagrecer um pouquinho, filho. Tá chamando de gordo? Não, não. Não, não. Viado, fica de zoia aberto, demorou? Vamos alugar um carrinho naquele pra gente ficar lá, viado. Viado, será que você pode andar naquele carrinho? Eu acho que não, viado. Você tá louco. Galera, nós vamos ficar de zoia aqui. A hora que nós achar, eu volto com vocês, demorou? Bora. Você não vai por onde procurar, tá ligado? Eu só tenho, mano, só tenho um último lugar. Galera, eu juro pra você, faz uns 20 minutos que nós estamos andando e nós não achamos eles, tá ligado? Só tem uma loja que eu tenho certeza que o meu irmão pode estar, que a gente não passou nesse corredor ainda, tá ligado? Loja de tênis, exatamente, mano. O meu irmão é fissurado. Mano, ou ele tá na vança, ou ele tá nessa loja daqui, que é de... Oh, não, 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 vem, 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 vem. Viado do céu, galera. Olá, 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 olá. Olá, meu irmão, olá. E as meninas lá, galera? Olá, 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 olá. Eles acabaram de sair daquela loja. Eu falei pra vocês, viado. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Ele tava na mesa, eu sabia que ele tava lá. Para, minha irmã, meu irmão tá ali, viado. Vamos ficar aqui, calma, calma, calma. Galera, ele vai passar daquele lado ali, ó. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Ih, o outro tá dançando, tô dançando, não sei que porra é essa, velho. Ah, você tá de maldade, viado. O que? Estão de mão dada? Vamos subir, vamos subir aqui, vamos subir aqui. Pera, pera, pera. Galera, acabamos de achar meu irmão, tá ligado? Ele tá ali embaixo ali, olha, olha. Não chama, viado. Você que é burro, mano. Galera, ó, é o seguinte. Meu irmão tá ali, as duas meninas estão ali. O que eles estão fazendo? Não chama, cara, eu vou bater em você, mano. Olha lá, galera. Estão indo pra lá, tá ligado? Eu não sei onde que eles vão, mano. E se nós subir aqui e descer do lado de lá? Mano, pera aí que se eles forem pra saída, eles vão sair, né, mano? Não tem loja que eles saírem, tá ligado? Mano, pra onde que esses dois estão indo? Esses dois não. E as meninas realmente estão de mão cruz. Mano, mão dada, véi. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Nós temos que pegar eles na descida do lado de lá. Galera, nós estamos subindo essa escada aqui. Tá ligado? Na loja que eu falei, eles estavam... É, viado. Mano, foi na loja que eu desconfiei também. Eu falei, mano, meu irmão adora tênis. Se ele não tá no shopping inteiro, ele tá naquela loja. A hora que eu tava falando, o bicho saiu da loja, mano. Ou ele tá em Vans, ou Nike, Adidas. É, exatamente. Ou a Maze, que é uma loja. A Maze é uma loja só de tênis, top, tá ligado, galera? Nossa, imagina jantar num restaurante assim aqui, viado? Eu tô saindo. Só eu busco, mas não tem dinheiro, não tem. Não tem dinheiro pra pagar o restaurante. Nossa, olha lá uma carninha dessa aqui, galera. Meu Deus do céu. Olha mais um restaurante da hora. Vamos ver se eles estão aqui. Corre, corre, corre. Galera, tem uma outra escada aqui. Que... Aonde, onde, onde, onde? Caralho, viado. Olha eles lá embaixo lá. Mano, deu certinho o tempo, viado. Olha lá. Ah, o Diogo tá de mandada com uma e a outra tá de mandada com outra. Vamos pra lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Galera, eu não tô acreditando que nós tá fazendo isso, tá ligado? Nós já achou eles dentro do shopping. Estamos seguindo no andar de cima, viado. Aqui, olha aqui, olha lá, ajudadinhos aqui, gado. Cê é louco. Só tem o CN da hora, mano. Olha lá embaixo lá. Galera, eu não sei se vocês estão vendo, mas, ó, mano, vamos pra lá da frente ali. Vamos pra outra lá da frente. Eu quero pegar de frente. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai devagar, caralho. Senão a segurança vai tirar nós. Olha o segurança, olha o segurança, olha o segurança. O segurança tá bem aqui, viado. Cê é louco, mano? Se ele tira nós, fodeu, mano. Tá louco? Galera, o segurança tá bem aqui atrás de mim, tá ligado? Se nós começa a correr, ele vai tirar nós do shopping, tá ligado? Já fui pro shopping pra correr, né? O quê? O cara veio brigar comigo, por causa que eu fui correndo no shopping. Então, não é pra correr no shopping. Aqui, aqui, aqui. Galera, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, o meu irmão tá de mandada com a de branco e a de branco tá de mandada com a outra, aqui é de preto, mano. É a Emily e a Andressa, tá ligado? Tem que descer. Fala abaixo, viado, que eles são ali embaixo, ali, mano. Caralho, não dá pra ir pra descer. Tem que descer aqui. Tem que descer pela escada rolante. Bora, 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 bora. Galera, mano, nós temos que ficar de olho no que que eles vão fazer, ô Vitinho. Tô falando sério, mano. Mano, o que que eles vieram fazer no shopping, gado? Mano, sei lá, às vezes passeando. É. Mas meu irmão não tem dinheiro pra comprar alguma coisa. Eu acho, não sei. Eu não sei o que eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não tenho visto, tá ligado, mano? Porque eu não sei o que que eles vieram fazer, tá ligado, mano? Não. E agora, mano? Sei, mano. Vamos ficar atrás dele até ele parar. Porque eu tô desconfiado que ele vai no cinema pra pegar as duas, ó. Mano, se ele for no cinema, não consegue entrar, porque eu não tenho dinheiro pra pagar ingressinho, né? Não, o cinema é pra cima. A gente tá na boa. É lá pra cima, né? É. Verdade, o cinema é lá em cima, tá ligado? Eu acho que ele tá indo pra praça de alimentação. Eu acho que ele tá indo. Então, mas daí você pega por quê, ó? Um notebook, um notebook é caro, já. Um notebook é caro pra... Mano, se o meu irmão tá indo no notebook é porque ele tem dinheiro, mano. Eu não tenho dinheiro pra ele. Não, mas tem um notebook, não. Vai, vai devagar, vai devagar. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, velho. Perdemos eles, quer ver? Perdemos eles, mano. É possível. Aí não tá, né? Se eles entraram no notebook, mano? Mano, e se eles foram pra Renner, velho? Agora eu não sei onde é que eles foram, mano. Família, onde será que eles foram, velho? Lá, 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 lá. Olha lá, lá no fundo, lá, galera. Mano, o bom do meu irmão aqui é muito alto, tá ligado? Vamos entrar devagarinho, mano, devagarinho. Devagarinho, suave. Ah, não é um espelho. Não é um espelho, cara. Galera, o meu irmão veio na loja de roupa aqui com as minhas... com as amigas dele. É roupa de mulher. É aqui a sua roupa de... Não, aqui tem roupa de homem também. Mas é mais roupa de mulher. É, mas aqui é mais roupa, tipo, normal. Ele quer marca, sabe? É, então elas que vieram aqui, certeza que elas trouxeram ele. Será que elas vão pedir pra ele comprar roupa pra elas? E se ele chegar lá pra pagar e não tiver dinheiro? Ele não tem dinheiro, não tem dinheiro pra ele. Ai, cara, aí, galera. Vamos ver se nós achamos eles. Bora, 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 bora. Galera, eles já estão saindo já, tá ligado? Eles só entraram só pra dar uma olhada. Olha lá, galera. Eles estão saindo já, tá ligado, mano? Estão já na porta. Olha lá, eles saí do lado direito. Diogo, o Vitinho, vai devagar, mano. Vai devagar. Galera, a gente rodou a loja. Quando a gente achou eles, eles já estavam indo embora, tá ligado? Para com isso, cara. Olha a segurança aí. Obrigado, moça. Valeu? Estou muito satisfeito com a loja. Obrigado. Boa. Bora, 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 bora. Ai, 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 ai. Viado, 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 viado. Viado, se esconde, se esconde, se esconde. Mano. Eu achei que nós ia ser sem ver. Eu achei que ele ia ver nós agora, galera. Eu juro que eu achei. Vamos pra esse lado aqui, vamos pra esse lado aqui. Ó, até agora eles foram na Hênia e foi na Maze. Nas duas lojas, tipo assim, que é de roupa, tá ligado? Então vamos ver galera, vamos ver onde que eles vão agora. Viado, 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 viado. Eles estão se beijando, viado. Eles estão se beijando, viado! Viado, cala a boca mano, nós acabou de passar por isso aqui. Eles não viram nós, não. Eles não viram, viado. Mano, eles subiram a escada rolante, viado. Viado, viado, eu peguei esse beijando bem na hora, viado. Viado, viado, olha lá em cima, mano. Galera, será que eles viam nós, mano? Viado, eles viam nós, eles viam nós. Eles viam nós, viado, eles viam nós, mano. Cê é louco? Galera, eles tão lá em cima, lá, velho. Lá em cima, lá no... Mano, eu acho que eles viram nós, mano. Eu acho que eles viram nós. Juro por... É hora de nós subir, vamos. É hora de nós subir. Bora, bora, bora. Galera, eu jurei que o meu irmão viu nós, mano. Jurei que o meu irmão... Jurei que o meu irmão tinha... Aêêêê, calma, 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 calma. Vamos subir. Ô, Vitinho, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, caralho. Fica com a cara pra baixo, assim, ó. Fica com a cara pra baixo. Baixa a cara, baixa a cara. Baixa a cara e fica assim, ó. Fica assim, fica assim. Fica assim. Não, não fica não, mano. Não fica não, porque eu acho que eles tão lá em cima, lá do lado esquerdo. Eu acho que eles tão ali, ó. Fica só assim, ó. Sim, calma. Tô vendo eles no teto, viado. Tô vendo eles no teto. No teto? Tá pra ouvir no teto, que eu acho que é... Aonde? Cadê, cadê? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aqui ele vai te dando uma câmera. Olha lá. Mano, eu não tô botando fé, viado. Viado, eu peguei os dois e me deixando. Você tá falando sério, viado? Tô falando sério. Isso aqui de máscara, tá ligado? Ah, é. Tá louco, viado? Não, isso aqui não é possível, mano. Isso aqui não é possível, tá ligado? Eles tão ficando longe. Vamos pra esse lado aqui, pra esse lado aqui. Bora, 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 bora. Galera, eu quero ver... Opa, foi uma moça. Eu quero ver que loja que eles vão agora, tá ligado? Que loja que eles vão agora, mano? Porque... Não sei, meu irmão não tem dinheiro pra tá gastando, tá ligado? Não sei o que ele tá fazendo no shopping, tá ligado? Eu tenho dinheiro pra comprar bagulho pra bebê, viado. Sabe o que não tá grato? É, realmente tem uma loja de bebê aqui, mas eles não entraram ali, viado. Tá louco, tá louco. Ficando doido, viado. Bora, 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 bora. Mano, que porra é essa, viado? Esconde aqui, esconde aqui. Toma, toma, toma. Galera, olha lá. Meu irmão tá passando exatamente agora, na frente daquela loja. Tem uma coisa lá embaixo. O quê? Tem uma coisa lá embaixo, eles tão parados ali. Olha lá, olha lá, eles tão olhando pra lá, tá ligado? O que que é, moça? O que que tá tocando aqui? Nem falou pra mim. Vamos ver, vamos ver. Aproveita aquele celular. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui no shopping, moleque. Tá todo mundo correndo pra ver o que que tá acontecendo aqui, velho. Uma banda? Uma banda? Não, parece que tem uma banda aqui, tô ligando. Olha lá, olha lá, olha lá. Dá briga, viado. Olha isso. Caramba, que louco, mano. Não aparece a cabeça. Hã? Essa cabeça. Tua cabeça não, parece que tem um cabelo lá. O cabelo dele, olha lá. O cabelo deles lá, galera. Olha que porra é essa, viado. Batendo fotos, cara. Mano, o foco não é esse. Foca, 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 foca. Foca, foca o meu irmão. Eles são pra lá. Bora, bora. Ah, quer ver que nós perdeu eles, viado? Quer ver que nós... Não, o jogo é enorme. O jogo é enorme, tá ligado, galera? Tá foca, foca, foca. Então, o bom... Mano, ele quase viu nós, juro por Deus. Eu acho que uma delas viu a gente, viado. Você acha, mano? Galera, eu não sei se tá dando pra ver, mas ali em cima, ali, ó. Eles tão ali, tá ligado, mano? Eles tão olhando pela escada rolante. Fica aí, viado. Fica aí, mano. Fica aí, pelo amor de Deus. Vou passar aqui alguém. Galera, vai encostado aqui, vai encostado aqui. Bora, 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 bora. Galera, tá sendo difícil fazer isso. Para com isso, mano. O cara vai te ver, mano. Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Ó, você abaixa, você abaixa. Galera, lá atrás do Havana, lá, tá ligado? Eles desse bagulho aqui, ó. Lá no fundo, mano. Lá no... Lá no fundo, mano. Lá, já tô indo, já tô indo, já tô indo, já tô indo, já tô indo. Já tô indo pra lá, tá ligado? Só eles tão aqui em cima, mano. Lá de branco, lá, meu irmão, tá ligado? Mano, fica suave. Porque ali, ali é só loja cara, tá ligado? Aquela parte ali só tem loja... Ali é o cinema. Ali é o cinema? Não, não é aqui. Não, não, não. Ah, é, 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 acho que é. Não, 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 não. Não, não é lá. É aqui, eu acho. É, tem outra subida. Acho que eles tão indo pra lá, pro cinema. Eles tão indo pro cinema, viado. Juro por Deus, mano. Não, eu furo red, já. Ah, eles tão... Não, aqui é só loja cara. Lilies Blanc, Tomy Rafflingler, Lilies Blanc, John John, e acho que tem a... Acho que tem a... Lacoste aqui, alguma coisa. Jerônimo, ah não, Madeiro, Madeiro. Mano. Ah, eles foram redos, foram redos, foram redos. Foram redos, vamos, 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 vamos. Não, acho que eu posso. Acho que eu posso, cara, é o topo da Harvard. Bora, 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 bora. Que empresa de vinho. Fui de vinho, ah, foi mal, viado. Quebrar o bagulho ainda, tá furo. Ah, não, lá, nós tá... Opa, foi mal, nós só tá de olho aqui no meu irmão aqui, desculpa. Foi mal. Bora, bora, fica de olho. Calma, 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 calma. Ele tá indo pra lá, mano. Tem uns banquinhos lá, acho que ele vai sentar lá, vai. Ele tá indo sentar no banco. Naquele banquinho que tem ali na frente, ali perto daquele móvel ali, daquele... É, e da, perto da árvore ali, tá ligado? Daquele arco. Se agacha aí, mano, se agacha aí. Bom, galera, agora a gente tá bem no ponto cego deles, tá ligado? Não tem como eles veem nós. Nós tá bem atrás do bagulho, tá ligado? Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Se camuflando as plantas. Já tá aqui a floresta. Calma a boca, mano. Vai devagar e se camuflando as plantas. Ah, eu já tô vendo. Já tô vendo, 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 já tô vendo. Mas eles tão olhando pra cá, viado. Tá olhando pra cá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ele tá vendo, galera, ele tá vendo, 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 ele tá vendo lá. Ele tá vendo lá. Se agacha aí, viado, ele tá vendo nós, cara. Ele tá vendo nós, ele tá vendo. Não tá nada, hein? Ele já viu nós, ele já viu nós. Ele já viu nós, já viu. E aí, beleza? O que é que cê tá? Ai. Você conhece aquele pé ali, ó? Oi? Você conhece ele? Sou fã dele, pô. Eu também, meu irmão, eu tô fã. Como é que cê tá? Tudo bem? A gente, eu vim comprar um tênis só, véi. Ô, cê tá suja aqui de tinta, Diogo? Eu trabalho, né? Cê tá... Hã? Eu tiro uma foto. É, tira uma foto nós tudo aqui. Para, 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 para. Então, na real é o seguinte, eu vim comprar um tênis. Comprar um tênis, eu vim comprar um tênis. E aí, por acaso, eu encontrei vocês aqui. Tá bom? Tá, mas... A gente, o tênis é lá embaixo, você vai na Riachoa, eu vou comprar. Pra aí, a gente vai na Riachoa. É, eu vou na Riachoa comprar um tênis. Pra ele, né? É um tênis, é... não sei. Pra você, pra ele, pra ele, um tênis pro Vitinho, entendeu? É, tá precisando, porque esse tênis aqui, pelo amor de Deus, né? Não tira! Corre, corre! Find the hole! Mas tá tudo bem aqui com vocês? Tá tudo certo? Como é que tá o rolê? Indo! Indo? Estamos fazendo aqui no shopping de balneário. É a primeira vez que vocês vêm aqui no shopping? É a primeira vez. No shopping de balneário? O Diogo tá mostrando direito pra vocês? Não. Não? Não mostrou as comidas. Ah, não mostrou a praça de alimentação. Vocês não vão no cinema, né? Não? Não, era só pra eu saber que vocês não... Se você quiser pagar pra gente. Ah, eu não tenho. Eu não tenho. Mas daí pode ficar. Se nós fossem, pedir ficar com o Diogo, eu, o Vitinho, e aí vocês duas lá no lado do lado. Pode ser? Pode ser. Pode ser? A gente não vai no cinema, tá certo? Você só quer ver filme, então? Não quer ver outra coisa? Só filme. A gente já faz um quarto. Entendi, entendi, entendi. É, eu faço aqui. É o pai com o Diogo. É o pai com o Diogo. Ah, porra. Que isso, família? Meu Deus do céu, velho. Eu pulo, velho. Vai, olha, na turma, cara. Olha lá, olha lá, va lá, Diogo. Olha lá, olha o Vitinho. Olha lá o Vitinho. Olha lá o Vitinho. O Vitinho é com vergonha, filho. Tá pegado. Oh, 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 oh! Oh! Aí o Joga! Eita pega do nada! Tá vendo? Aí sim, rapaz! Tá bonita, hein? Tá bonita! Aí sim! Esse aqui vieram lá de Inglaterra, galera! Vieram todos lá de Inglaterra lá, então aqui não, sabe? Que bom, né? Tá muito boa! Ei, caramba! Seguinte, galera! Eu tô de olho, tá? Eu não sei se eu vou ficar aqui ou se eu vou embora, mas... Tô de olho! Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e... Tchau! Tchau!